Não, sabes porque é que não vai abaixo? Não vai abaixo porque também se juntam... Pois, exato. ...pou preciso, não é? Mas deixa de ter lógica para mim o jogo. E depois não vale a pena estar a parar. É fazer ataques ninja. Simulares ao máximo que não estás lá e estar a ir uma frota para o teu planeta... Ah lá, no fórum do All Game, no fórum do All Game deve lá haver ataques meus postados. Tive um top 3 de ataques do universo 5 também. Ah lá. Estás ganhando o top 3. No universo 5. Estás ganhando o top 3. Estás ganhando muito tempo. Estás ganhando muito tempo. Como é que é? Não puxas aí o jogo? É para ir embora. Claro que eu vou me deitar. Larga a pista cara, mete o jogo, anda lá. Anda lá, mete lá isso, eu vou estar a levar o bicho para esta hora. Anda. Puxa aí o joguinho. Muito obrigado. Destina o mapa do Nukito. Está a reparar que o Nukito tem sempre um mapa que ninguém gosta? No outro anterior era como é que se chamava aquele mapa? Não se chocaste a primeira mão a água. Ah, eu... Carbon. Sim. Ninguém gostava desse mapa. Tu gostavas. Este é eu. Ninguém gostou deste mapa. Tu gostas. Não, aliás, eu disse que o Karma não disse que ia. Não vou desistir deste mapa enquanto não sacava a mão a água. É. E foi a primeira mão a água. E logo na primeira parte. Está bruto. Olha, o Tuga está aí e levou com ela. O Tuga este dia foi um porco do caramba. A jogada à Kimbo e o caralho. No final é a minha procura. Não é, Tuga? Não... Mas pra mim eu tenho que levar este vizinho para que o cara ganha. É ai Deus. Béis momentos do Mó da Mó Fé. Uhum. Que mulher tem lá iva. Hum? Olha lá que tem iva. Consegue jogar? Consegue jogar aquilo, Tuga? Eu consigo, eu não consigo. Mas aquela merda boa é da parada, meu. Olha, o chaval estava aí, está a ver a string. O amigo da Tuga. O que tu acha? Uma coisa é certa, se o Tuga não conseguir jogar aquilo, eu acho que não consegue jogar. Aquilo é muito a parada, vá. Não, com o Tuga, com o Tuga que é parada, meu. Estás a nascer, tens ele já apontado para a tua cabeça. Não, com o Tuga não dá. Ele pode não saber já muito bem aqui, mas lá, foda-se. Aqui é a merda, meu, foda-se. O gajo está a matar, sabes? O Tuga parece que tem um sensor. Está ali a nascer um. Está ali a nascer um. Está ali a nascer um. Só vejo ele lá para onde... Ele tinha um papel ao lado, com as cozinhas onde nasciam os gajos. Que papel, já tinha a ser nada bem decorado, né? Foda-se. Que papel, ele passado dois jogos limpou-o com o papel. Foda-se. Um maluco. Não era só eu, não era só eu. Olha o Bobby Nater. Mas é, o Tuga, foda-se. Desde que eu vi aquela, o resto da cheira, a última que ele, aquele cano, tu viras-te de repente, fazes-me ir logo assim para o teu lado, mesmo para a cabeça dele, para a pátula, o meu Deus, não é? Era, eu tinha alturas em que o Tuga estava a jogar contra nós e eu disse, foda-se, este gajo é um cheater do caralho. E quantas vezes... Eu não lhe chamei nomes, não é? Mentira. Olha a treva-lota lá em cima. Ai, o pão. A puta que parou, o outro lado. Olha a puta. User, join your channel. O peixe. Opa, puta que parou o outro lado. Sai fora para a tabela entrar. Eu não sei. Não, deixa tu estar, deixa tu estar. Faz-me louco. Não, é o que devemos sair. Eu vou ter medo de sair. O meu está a chorar, a brava. É, mete-lhe o chucha, man. Já não tem dois. Não, vá lá. É dia de um pai Oh Trevor, sabes quem é que está a ouvir a nossa estrelha? O que eu estava a ajudar com a gente não há um bocado? Burro O que eu estou a ouvir? O que eu estou a ouvir? Não sei o que irá ver o que ele tem Mas ele joga muito bem e dá-lo a merda Desculpa, olha lá É um ouro vinho do caralho Eu já percebi Eu já percebi Não ouro o tal no ar Foi como eu te disse Foi como eu te disse O Orbital esconde-me da merda Antes de ter o Orbital Antes de ter o Orbital E no mapa anterior Foi a mesma situação Foi por causa disso que ele saiu antes Porque ele saiu no final do jogo Foi lá para fora Foi ligar o chefe E depois que o convidasse ele voltou aqui Estás a ouvir, ô palhaço? Estás a ouvir isso Estás a ouvir isso? Estás a ouvir... Estás a ouvir, ô palhaço? O que é que é cheater do caralho? Ele está a ouvir, está. És um palhaço, pá. É. Ganha essa merda. Ganha vergonha e se instala o jogo, filha da p***. Mas não sabes nada. Está indo descomprimir a cena da internet. Olha ali um espanhol, é que é aquela merda. Chama-lá quem joga bem. Joga bem o caralho. Se eu apanhasse a chitar, também chamava a merda, mas ele não está lá a chitar. Espera aí. Mas ninguém joga com a gente hoje, mô. O teste mudou aqui já o interface desta merda. Olha, já está, já está. Olha, sai fora, sai fora. Vai para, vai para o treino. Vai para, 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 vai para. Façam, façam esse que eu estou a comer um iogurte, para ver se numa calma. Como se tem uma calma de meio mundo e até ganhaça a esta. É esboa. Eu vou, 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 vou te escoide agora. Espera aí, eu te escoide. Não, não vou, não vou te escoide. Time to earn your bread, grunts. Sim. Ok. Ok. A cheater leva já o de fora. Está ofendendo. Está ofendendo. Estou a ver tudo vermelho, meu. Está a ver tudo vermelho, meu. Está a ver tudo vermelho, meu. Está a ver tudo vermelho e tudo dá, foda-se. É, estou a ver tudo vermelho. Ok, vamos fregar o show também, ou não? Oh, chave. Foda-se. Foda-se. Foi tarde toda, meu. Sempre para levar nele. Sempre isso. Caramba. Isto não é fácil. Isto não é fácil. Isto não é fácil. Olha, estamos a perder. Eu ainda não vi nenhum, já voltei meio o mapa. A gente não tem um espírito para elevar a rede, é porque temos uma inscrição. No meio, não tem uma inscrição. Não tem mais um espírito. Não tem mais, não tem mais uma inscrição. Não tem mais. Não tem mais. Mas vou insultar a Inês? Você faz um 4-4-3. Porquê? Porquê há? Ela vai embora e nos espere. Quem é? Ela disse a Deus. Demina ó! Eita, como é que foi este? Só assim... Puta senha, espalhito... Atã... Porra, até isto que é as controla está a decorar tudo... E os tiros não matam... Puxa, que puta rabado... Ai, caralho... Puto lá, puto lá... Caralho... Eu vou pegar os amigos... Para ver esse fogo... Nem servidores sabem escolher... Tens que faltar a sorte de dois... Só estou a morrer... Temos todos, estou a morrer... O que é que se está aqui a passar? Falta de comunicação... Falta de comunicação... Ah... O que era? Já tombeu outra vez... A mão... Ui, nem imaginas... O mal deve ser simpático... Ah, tombeu... Já tombeu outra vez... Ah... 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 30 mais... 30 mais... Be advised... Hostile MQ... 27... Firespotted... Ah... Ah... Hostile Hunter Killer Drone Inbound... Ah... Vou-vos ver a ajudar... Ah... 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 De现... Cofare... 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 Zac 12... Ah... 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 User... Ah... Às... Ah... Tá bem... Ah... Tava sentado no chão... Ah... 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 Some... Oclyos... Ah... Bom são. Ah... Ah... Era no centro aí no meio Não, ali mesmo que o gajo estava a descarar para mim Vou pegar essa jogada assim Até com esta merda Isto é merda do lado, só o outro lado vai estar voando Boa É isso É isso Ai esse Legend era cheater Opa Eu estou a ver as skills Estou a ver as mortes do peixe Reload-o! Vá e explora-o! E o Per Zen Boy também é cheater O que é isso? Ah! Como é que as gajas me matam ali? Ah! Matou aqueles deis sem os jovens! Como é que é que é isso? É possível! Sim, desta maneira é possível Ah! 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 Eita! 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 Ah! Ainda não é uma canela E a outra A nível é um contra ele Estou pra ler para isto Mãe uns três juntos esses cabrões Fica de pé E a 70 raiva de céu Fica de pé Olha no legend cuidado do lado direito ai! não é gp não é gp iscrita ora bolas é que foi é que foi ou foi cap 40 nada mata os gajo Aí o Maceiro no meio! Aí o Maceiro no meio! Vai lá o Maceiro e vou lá já! Olha! Oh caralho! Olha o Maceiro! Vai levar forte não sei quando! Olha o que a mão! Kill confirmado! Oh! Olha para esta merda! Eu vim! Eu vim! E aí? FILE! FILE! Eu vi! Gorrão! São artistas os teus! São! São! A timeline está em desespero! Tcham! Tcham! Tcham mais! Tcham mais! Tcham mais pra vocês! Tcham mais o que pode ser! Pахして, doce! Tcham mais pra mim? Não, assim! Descara! Não desciara! Com ele tá jovem! Tcham mais ou menos! Tem que ir pra lá! Muito bom! Tudo nosso! O que é isso? Essa é a nossa reputação Vais elevar o report agora, cabrão Ele vai? Então por quê? E... és muito gay É tudo bem É tudo bem o report porque me ofendes É... A mim não me ofendes, vou levar o report porque... Olha por aí